A quarta frase é Minha mente parece ter se tornado uma espécie de máquina de extrair leis gerais a partir de grandes coleções de fatos. Vem, gasguei. A minha mente parece ter se tornado uma espécie de máquina de extrair leis gerais a partir de grandes coleções de fatos. Como assim? Você recebe um padrão. Quando você começa a ver várias coisas se repetindo, você vai encontrar padrões ali. E quando você encontra padrões, você responde melhor aos estímulos. Você olha para aquilo e você, com vários fatos, várias coisas que estão acontecendo, você encontra alguma coisa que se repete ali. Alguma coisa que acontece repetidas vezes. E aí você encontra um padrão e responde melhor porque você já está acostumado com aquele padrão. É melhor você responder algo que você já está acostumado do que responder alguma coisa que é inusitada. Então essa frase está aqui para lembrar a gente de que muitas vezes as coisas estão desconexas, mas se você olhar com calma, você vai encontrar um padrão. Você vai encontrar no meio daqueles fatos, de todos aqueles acontecimentos, uma coisa que se repete, uma vertente que se repete, um episódio que se repete. E aí você vai saber melhor como responder, como lidar com aquilo. A próxima frase é Então seja ético, seja correto. Você precisa tratar todas as pessoas da forma como você gostaria que os seus familiares fossem tratados, mais do que você mesmo. Como eu gostaria que eu fosse tratado. Muitas vezes isso não é legal. Agora pense assim, na forma como você gostaria que a sua mãe fosse tratada, que os seus filhos, os seus pais, os seus irmãos, a sua esposa, o seu marido, da forma como você gostaria que as pessoas mais importantes da sua vida fossem tratadas. É assim que você precisa tratar as outras pessoas, né? Então não permita que a injustiça se propague, não permita que alguém trate outra pessoa mal por julgamentos, né? Por enfim, qualquer outra opção. Não existe uma justificativa para tratar alguém mal. Independente do que aquela pessoa possa ter feito, independente do que ela possa vir a fazer, você precisa respeitá-la. Você precisa fazer um esforço para entender por que ela age daquela maneira, né? O que está acontecendo, o que aconteceu para que chegasse até esse ponto. A próxima frase é Em algum lugar, alguma coisa incrível está esperando para ser descoberta. O que essa frase nos remete, né? Nós precisamos ser curiosos. O mundo não se descobre sozinho. Os países, os continentes, eles não se descobriram sozinhos. Todo mundo, todo ser humano precisa ser curioso por natureza. Nós precisamos ir atrás. É assim que a gente busca desenvolvimento. É assim que a gente cria desenvolvimento. É assim que a gente se constrói como ser humano. É assim que a gente constrói novos seres humanos. Melhores seres humanos. A curiosidade, ela tem que estar em nós. Porque em algum lugar por aí, alguma coisa nova vai aparecer. Alguém vai descobrir algo. Alguém vai criar algo novo. E isso pode impactar o mundo todo. Isso pode impactar milhões de pessoas. Então a gente tem que estar antenado. Tem que estar preparado para descobrir. A gente tem que estar querendo descobrir. Querendo criar. Querendo ser melhor. Próxima frase é Existem dois tipos de pessoas no mundo. Aquelas que querem saber. E aquelas que querem acreditar. Remetendo também a curiosidade. Algumas pessoas, elas vão aceitar qualquer coisa. Elas querem acreditar naquilo que vai ser dito a elas. Então, isso não é uma crença. Não é uma crítica à religião. Não é uma crítica a nada do tipo. É apenas um pensamento que diz que você pode sim acreditar. Mas você precisa saber. Você precisa buscar o conhecimento. Você precisa buscar a realidade. Você precisa buscar o que está acontecendo de verdade ao seu redor e com você. Porque acreditar em algo é bom. Mas acreditar em algo sem saber não funciona. Isso não vai te levar a lugar algum. Você pode ser facilmente manipulado dessa maneira. Então, as pessoas que querem acreditar. Elas têm muito mais facilidade de ser manipuladas. E serem enganadas por outras pessoas. Do que aquelas que querem saber. Então, queira saber. Seja curioso. Porque alguma coisa está esperando para ser descoberta. Como a gente acabou de falar. Mas procure algo melhor. Desenvolva-se como pessoa. Procure algo melhor para você. Procure algo melhor para as pessoas ao seu redor. Procure algo melhor para o mundo. E conheça aquilo. Tome propriedade. Respire conhecimento. Busque melhoria. Seja alguém melhor todos os dias. Aprenda mais. Converse mais. Troque conhecimento. Ensine mais. Tudo isso contribui para que você melhore. Para que você seja uma das pessoas que quer saber.